Olá, eu sou a Graziella Silva, médica formada há 17 anos e nos últimos anos venho me dedicando à nutrologia. Meu primeiro contato com o Dr. Carlos foi no curso da Abram, o Semi Nutro, e lá ele me despertou o interesse para a nutrologia esportiva. Quando eu fiquei sabendo da pós coordenada por ele aqui na BWS, eu logo me matriculei. E sou muito grata por essa escolha. A pós tem turmas pequenas e mesmo na pandemia, a gente manteve as aulas online. A aula é ministrada por diferentes professores, como nutricionista, educadores físicos, médicos do esporte. Hoje em dia, no consultório do médico, o paciente, não só o atleta preocupado com a saúde, ele pratica atividade física. E nós podemos melhorar muito a sua performance através de dieta, de suplementos, de orientações, assuntos que são muito bem abordados na pós da BWS. Eu agradeço a oportunidade pela faculdade e pelo professor Carlos e já sinto saudade. Muito obrigada.